Por um instante só, enquanto estão de pé, vamos abrir o livro do profeta Ezequiel Aleluia Todos que tem suas bíblias, abram no livro do profeta Ezequiel Aleluia Capítulo 37 Todos que tem bíblias Profeta Ezequiel, capítulo 37 Nós vamos falar de restauração esta noite novamente É o tema do trabalho Aleluia Capítulo 37 de Ezequiel, versículos 11 em diante Então ele me disse Filho do homem Estes ossos são toda a casa de Israel Eles dizem Nossos ossos se secaram Acabou a nossa esperança Estamos cortados Então profetiza E diz-lhes Assim diz o Senhor Deus Eis que eu Abrirei as vossas Sepulturas E das vossas sepulturas Porém em vós o meu espírito E vivereis E quando eu vos abrir as vossas sepulturas E vos porém sou na vossa terra E sabereis que eu O Senhor diz isso E o fiz Diz o Senhor Podem sentar agora Aleluia Aqui está Uma profecia Eu pretendo não falar muito tempo Mas preciso a atenção de todos por estes segundos Por estes minutos Deus tem uma profecia para cada vida aqui esta noite É possível que nem todos necessitem ouvir estas palavras proféticas Porém Quando se fala em restauração É possível restaurar Uma pessoa com vida É possível consertar Corrigir Uma anomalia Um defeito Num organismo físico Para isso os médicos trabalham Mas quando uma pessoa morre Vocês devem estar dizendo agora Depois que morreu o pregador Não há mais possibilidades Eu quero a atenção de todos agora Porque nesta noite Ainda que nem todos necessitem ouvir estas palavras Hoje a profecia de Deus está aqui Para você que está dizendo Acabou a minha esperança Acabou a minha esperança Me sinto como um osso seco Me sinto cortado Se estas são as três evidências Do seu estado de ânimo Da sua vida espiritual Você se sente tão morto Ao ponto de se sentir no último estágio da morte Que é o estágio dos ossos secos Sequíssimos E você está dizendo Eu não tenho mais confiança Em nada Me decepcionei com os pregadores Me decepcionei com as religiões Me decepcionei com as organizações eclesiásticas Me decepcionei com a minha família Com meu pai Com meu marido Com a minha mulher Com meus filhos Acabou a minha esperança Eu não confio mais nas autoridades Não confio mais em ninguém Eu não confio mais em nada Acabou a minha esperança Pior do que isso Eu me sinto cortado de Deus Parece que Ele não fala comigo Parece que Ele não me ouve Deus para mim Parece que não existe Se este é o perfil Que você está apresentando É para você esta profecia Esta noite Ei E a profecia de Deus Está dizendo Eis que eu abrirei As vossas sepulturas E dela vos farei Sair povo meu Quando eu soprar sobre vós O meu espírito E vivereis A situação mais terrível De um ser humano É quando ele atinge Na vida espiritual O estágio de morte Enquanto uma pessoa Está apenas dormindo O sono De uma vida espiritual Distante da realidade bíblica Enquanto ele vive Uma apatia Uma preguiça Ainda se pode fazer Muita coisa Enquanto o indivíduo Está doente Ainda se pode fazer Alguma coisa Mas quando uma pessoa Morre espiritualmente O que se pode fazer Meus amigos Não há coisa mais terrível Na nossa vida Do que quando Um ser humano Atinge O estado De morbidão Absoluta O estágio O estágio Da sonolência total Que a Bíblia chama Estágio da morte E nós estamos vivendo Esta realidade Neste Brasil O distanciamento Das coisas espirituais Faz algumas igrejas Acabar se tornando Braços políticos De alguma ideologia Marxista Que por parecer Com a ideologia De Jesus Tem sido um prato cheio Para alguns teólogos De meia tigela Para alguns religiosos Que por não conhecerem A Bíblia Abraça Embarco nessa canoa furada E vou dizer mais Por quê Porque uma ideologia Uma ideologia Um pensamento De um homem Que diz que Os fins justificam Os meios Não está na Bíblia Está no livro De Maquiavel Quando manda Uma pessoa matar Invadir terras legítimas Eu não sou a favor disso Sou a favor sim Que o indivíduo Tenha o direito A sua terra Mas alguns desses casos Tem se tornado Antro de ladrões De bandidos Para usufruir Desse direito Dos homens De alguns Trabalhadores justos Mas nós estamos Vendo uma radicalização Total E tem colocado Os homens em confronto Rico contra pobre Trabalhador Com a classe patronal Como se todo patrão Fosse bandido Ladrão Rui Não Tem patrão Sem vergonha E ruim Sim senhores Mas tem também Muito funcionário Que não quer trabalhar Tem muita gente boa Em todos os lados Mas tem muita gente ruim Também E aí diz Não Mas Jesus Cristo Queria igualdade Devemos dar igualdade Devemos dar igualdade Para quem quer trabalhar Para quem com suor do seu rosto Quer chegar lá Mas fomentar Vagabundo, ladrão, bandido Jamais Não é a minha situação Eu não tenho Não é o meu interesse Partir para esse campo Esta noite Poderíamos falar A noite toda Sobre a questão Mas eu quero caminhar Por um outro lado Nesta noite Eu sei que o direito De igualdade Era de Jesus Jesus queria igualdade Então Então temos que partir Para esse Para essa Socialização Brasileira No sentido de chegar Ao que Jesus queria Jesus queria igualdade Mas vocês tem que lembrar também Que o diabo Queria igualdade Então Qual é a diferença Se o diabo Queria igualdade Jesus Queria igualdade Carlos Marcos Queria igualdade Todo mundo Queria igualdade Onde está a diferença A diferença Não está no objetivo A diferença Está nos caminhos Percorrendo Para chegar A esse objetivo É por isso Que Jesus Cristo Não disse Olha eu sou Objetivo Ele disse Eu sou O caminho A verdade E a vida O caminho Que você tem que chegar Para chegar A igualdade De Deus É pelo caminho Da humilhação O diabo Quer que pela Usurpação O diabo Queria chegar A igualdade De Deus Pela usurpação Jesus quer Pela humilhação Se você quer O caminho De Deus Tome o caminho Da humilhação E comece A tomar O caminho De Deus Para chegar A essa igualdade Que Deus Quer Essa é uma Questão Profunda Mas hoje Não estamos Aqui para fazer Um simpósio De socialismo Não Podemos avançar Isso numa outra Questão Num outro dia Não é o nosso Pensamento Apenas estou Dando pinceladas Sobre a questão Mas eu gostaria Nesta hora De dizer Aos senhores E as senhoras Aqui presentes Que esse Nosso Cristianismo Que não está Levando a nada Está fazendo Pessoas Pensarem que Igreja É associação Religiosa Clubinho Religioso Não é não Não é não Aleluia Isso aqui Não é casa De espetáculo Isso aqui Não é salão De divertimento Isso aqui Não é cirquinho Isso aqui Não é representação Teatral Eu estou Trazendo a palavra Da verdade Que pode mudar E transformar O seu coração Esta noite Hoje Você vai entender O que é a verdade Que Jesus Cristo Quer oferecer A você Deus vai abrir Sepultura E quando se abre Sepultura A coisa fede Não tem importância Que feda Mas que Jesus Possa Ressuscitar Vidas Que estão Na sepultura Sepulcros Caiados Pessoas Que perderam A paz Perderam A alegria Perderam A unção Perderam O poder Perderam Os dons Espirituais Perderam A alegria Do Senhor A igreja Está se tornando Apenas Num clubinho Religioso Onde alguns Acham Que por dar E o dízimo Já são Sócios Majoritários Isso aqui Não é casa De ninguém Não Quem comanda Esta casa É Deus Já tem gente Querendo manipular A casa de Deus Não vai não Meu querido Aleluia Isso aqui É escândalo Para os teólogos Isso aqui Assusta As autoridades Isso aqui Desperta A curiosidade Da população O mundo Está pensando Que nós queremos Provocar uma guerra Religiosa Crente contra católico Não tem nada disso Queremos mais É que os católicos Busquem a palavra De Deus Porque você Católico É meu irmão Eu sou teu irmão Receba a palavra Da vida Esta noite E a sua vida Vai ser transformada Aracharabacantarebalas O dia Que a igreja Que a igreja se tornar Apenas Uma sala De divertimento Nós vamos Deixar de ser igreja Vamos ser tudo Menos igreja Vai ser apenas Uma organização Com CGE CCPF Mas vamos ser Absolutamente Nada Apenas uma associação A mais Aleluia Nós não somos Nada disso E o povo Não está entendendo Nós somos o povo Que vai morar no céu Que tem o nome Escrito no livro da vida Que está aqui Adorando ao Senhor Jesus Cristo Quem manda em nós Não é o Papa Não é o Pastor Presidente Não é o Pastor Vinalcio Quem manda aqui É Jesus Quanto pode glorificar A Deus Esta noite Exalte a Jesus Aleluia Desperte para isso Meu querido amigo Mas eu sei Que há uma decepção geral No perfil Da sociedade brasileira Mas não é só aqui não É em todos os cantos Da sociedade Os homens já perceberam Que não conseguem Dominar os destinos Deste universo Os homens já perceberam Que o mundo É uma nau A deriva Onde não há mais Quem consiga Controlar Coibir esta onda De violência Quando vemos Quando vemos Pessoas matando Crianças Quando vemos O problema Quase insolucionável Do menor infrator Quando vemos O problema Do estatuto da Unicef Equivocado Que Deus de Deus Este mau cheiro Do pecado Deste carnaval imundo Está atingindo As narinas Sacrosanto de Deus E Deus já não suporta Mais olhar para essa terra Essas verdadeiras Orgias legalizadas Pelos cofres públicos Esses verdadeiros Bacanais Deus não está suportando Este hálito fétido Do inferno A sepultura Se abriu Mas o dedo De Deus Está direcionado Sobre a terra Dizendo Eis que eu Abrirei E sepultura Se apriu E sepultura Sinta a plenitude Sinta a plenitude Do espírito Sinta a plenitude Do espírito Sinta a plenitude Do espírito Do espírito A glória De Deus Está aqui Esta noite Aleluia Você que está perdido Você que está perdido No meio desta multidão Sentado Curtindo as suas dores Amargurando A esperança Que já não existe mais Você que tem a estampa O rosto Da morte O sorriso amarelo Do desespero De um coração Angustiado Que não vê Perspectivas De melhoras Deus quer falar Tão perto De você Esta noite Ouça Abrirei Sepulturas Esta noite Você vai sair Desta cova Fria Cheirando mal Meu irmão Hoje Você vai sair Desta cova Fria Aleluia Glória Aleluia A coisa mais terrível Que pode acontecer Na vida de uma pessoa É o quadro Da morte Hoje Eu vou deixar aqui Uma palavra Aos meus companheiros De ministério E faço isso Com muito amor Em nenhum momento Com sentimento De crítica Ou com ar De superioridade Mesmo porque Ninguém aqui É maior do que ninguém Somos todos iguais Somos portadores De virtudes E defeitos Ninguém é melhor Do que ninguém aqui Mas está entrando Uma doutrina Espero que não tenha Passado por aqui Isso foi uma questão Forjada lá no inferno Só pode ter sido Que estão dizendo Por aí Que a igreja Não pode entrar Pelo caminho Do emocionalismo Já ouviram isso? Eu já Pior que alguns Fazem ares assim De superioridade Imposta a voz E começa a dizer Meu irmão Cuidado com o emocionalismo Esse negócio de emocionalismo Está errado Já ouviram falar isso? Irmãos Isso não vem de Deus Não Me prove na Bíblia Que nós não podemos Sentir emoções Me prove Me ache um versículo Bíblico Dizendo que o crente Não pode sentir emoções Olha Só não sente emoção Quem é defunto Só não sente emoção Quem é defunto Tem algum defunto aqui? Como é que é? Tem defunto aqui? Irmãos Desde quando que nós não podemos sentir emoções? Se esta é a maior Das dádivas Do direito à vida É pastor Mas emoção Não traz pentecostes É Até aí eu concordo com você Mas você está esquecendo Que pentecostes Traz emoções Tem gente aí Alegre Dando glória Meu amigo que veio aqui Pela primeira vez As autoridades Não se assustem Isso aqui não é fanatismo Isso é manifestação Do poder de Deus A glória de Deus Está aqui A vida A vida A vida está aqui Sinta a vida E quem tem vida Sente emoções 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 Vou abrir a tua sepultura esta noite Aleluia Oh glória Vem umas pessoas E eu não gosto disso Aqui não tem Vem na igreja Vem com aquela cara De velório de três noites Glória a Deus Um glória a Deus Que parece mais defunto Do que outra coisa Não sente alegria Não dá glória a Deus Se acha o mais superior De todos Não tem ninguém melhor Nem pior aqui Aqui só não pode ter defunto E você está com o cara Em nome de Jesus Eis que eu abrirei As vossas sepulturas Só não tem emoções Só não tem emoções Só não sorri Só não fala Só não vê Só não ouve Quem é defunto Mas a pior das características Do defunto É que o defunto É sem sentimento É frio Não tem nenhuma reação A partir de hoje Quando você vê um crente Na tua igreja Com essa cara Com essa cara de defunto Com essa cara de quem foi Batizado no vinagre Tem crente que vem na igreja Parece que foi batizado no vinagre Vem com aquela cara de pepino azedo Ninguém aqui foi batizado Assembleia de Deus Não batiza na água Não batiza no vinagre Assembleia de Deus Batiza na água Receba poder Porque depois da água Vem o Espírito Vem o Espírito Eis que eu soprarei Sobre vós O meu Espírito E vivereis Aleluia Glória Aleluia Glória Eu vou pedir A todos os pastores Presidente Quando um camarada Um oboeirador teu Vier com aquela cara De pepino azedo Irmão Manda descente Você tem que começar Tudo de novo Porque o obreiro de Deus É o que tem que estar Mais alegre Ele foi convocado Por Deus Para ser ungido de Deus Para ser um emissário Da verdade Para ser um divulgador Da alegria Da santidade Do poder Da vida Aleluia Aleluia Quando você vê alguém Com essa cara De defunto Diz Sai defunto Jesus vai dar vida Hoje Vamos restaurar O sorriso Hoje Amém Vamos restaurar As emoções Aleluia Mas como restaurar A emoção Num defunto Pastor O senhor disse Que o que está doente Consegue Ter emoções O que está dormindo Tem emoção Mas o morto Não tem De fato Não tem Sabe qual é a diferença Entre o vivo E o morto Sabe Esta película Tênue Que divide a vida E a morte É um paradoxo Tremendo Passou Aquela Morreu Enquanto Está A um segundo Da vida Ainda há uma chance Os médicos Na UTI Tentam fazer Massagem Joga adrenalina Faz tudo Para a pessoa Voltar a vida Enquanto tem Mas depois Que passa Para o lado De lá Um segundo Não adianta mais Aí Um minuto Um segundo Um mês Um dia Um ano Um século É a mesma coisa Morreu Morreu Enquanto tem vida Tudo se dá um jeito Mas depois que morreu Não tem mais jeito Sabe o que difere O morto dos vivos Vamos fazer o seguinte Vamos supor Que aqui hoje Vamos colocar Três pessoas aqui Quando uma pessoa Morre Como é que ela fica Meus irmãos Morreu Ela fica de pé Não Ah meu Deus do céu Morreu Se pudesse Enterrar de pé Resolver O problema De cemitério Mas Morreu Tem que deitar Camarada Enche de florzinha Do lado Bota o melhor Terninho E ele vai Vamos dizer Que ter um morto Aqui Mas é só o morto Que deita Não Daqui a pouquinho Quando vocês Foram embora Para casa Vai poder dormir Até meio dia Não é Mas vão ter que Deitar Para descansar E quando vocês Vão descansar Vocês Descansam de pé Ou sentado Ah Deitado Nem de pé Nem sentado Deitado Ficou Ficou Com sono Ou você Deita Também Não deita Aperta o olho E deita Olha o meu Não tem jeito de apertar Porque isso aqui é defeito De fabricação Você não leva a conta Não Não vem ao caso Mas ficou cansado Você Vai dormir Mas não é só Então vamos colocar Uma pessoa aqui Deitada Dormindo Um deitado Outro morto Mas tem mais um Que deita Quando é que Uma pessoa deita Quando não quer dormir Ou quando não está morto Ah Quando está doente Então vamos A pessoa quando fica Desde uma gripe Até um câncer Desde de uma dor na coluna Até a AIDS Não tem jeito Ficou doente A pessoa Deita Então vamos colocar Um doente Um morto E um dormindo Como é que eu sei Se os três estão deitados Como é que eu sei Que um está morto E os outros dois estão vivos Qual é a diferença Uma só A capacidade Que os vivos têm De sentir emoções O morto não sente Como é que eu descubro Pastor Muito fácil Vamos ver qual dos três Está morto Qual está doente Qual está dormindo Como é que eu faço Vamos ver qual deles Sente emoção Sente emoção Ainda está para o lado de cá Daquela película Entre a vida e a morte Está Está vivo É só sentir E como é que eu faço Para ele saber Se ele sente emoções ou não Pegue uma agulha É Você vai chegar nos três agora No deitado No doente E no morto A hora que você encostar A pontinha Não precisa nem apertar Muito A hora que você chegar Naquele que está Só dormindo Encosta a ponta da agulha Para ver se ele tem emoção Não Parece que não tem Está Está nos braços De Orfeu Está lá quietinho Tranquilo Mas você encosta A pontinha da agulha Na hora que você encostar A ponta da agulha Naquele camarada Ele vai se levantar O rosto Vai ficar corado Vai gritar Porque ele tem uma coisa Que Deus colocou no ser humano Chamado adrenalina E é Para que o homem Tenha emoções Mesmo Então Opa Esse não está morto Vamos chegar no doente Ah Mas doente não tem emoção Não Claro que tem Quer ver Encosta a ponta da agulha É mais fraquinha Do que o que está dormindo Mas tem Claro que você encosta A ponta da agulha No doente Ele É menos Mas sente emoções Ah Não sente não Claro que sente Você quer ver como A emoção é tão forte Que faz em algumas casas Até curar Quer ver Chega no hospital Onde o camarada Está com o pé na tipóia Braço, peito Quebrado Três meses lá De cama Não pode levantar Chazinho na ponta da boca Com canudinho E tudo mais Gritando Ai Pode levantar Não Deitado Todo Repentado Braço Pinturado Naquele negócio lá Mas ai Um gaiato Chega no corredor Do hospital E dá um grito assim Está pegando Fogo No prédio A hora que ele ouvia a palavra Fogo Ele o que Ele vai sair Curado Ali na mesma hora A emoção Faz coisas Fantásticas Emoção A emoção É tremenda Isso é para quem Tem vida Toda essa igreja Aqui está com vida Não é Essa Essa vida Não é movida A cachaça Essa Essa alegria Não é movida A pinga Essa alegria Não é movida A samba De didinão Essa alegria É movida Pelo poder Do Espírito Santo Que é maior Das dádivas Que o ser Humano Pode ter Aleluia Está sentindo uma coisa gostosa Aí minha mãe Dá glória a Deus Agora Sai para lá Espírito de defunto Dá glória a Deus Agora Glorifica a Deus Agora Glorifica a Deus Agora Glória Glória Aleluia 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 Eu sei que você está dizendo Mas eu sou o melhor Amigo de Jesus E como eu sou amigo de Jesus O amigo de Jesus não morre Morre Um dia chegaram para Jesus Jesus estava pregando E chegou o mensageiro Senhor Jesus O Senhor tem que voltar correndo Lá para a Betânia Jesus disse O que aconteceu? Olha Marta e Maria pediram Que eu viesse trazer a notícia Que o Senhor faça favor de voltar agora Que se o Senhor não voltar agora Marta e Maria pediram Para informar ao Senhor Que o seu colega O amigo íntimo Lázaro Está doente Terrivelmente enfermo Se o Senhor não voltar agora Ele pode morrer Jesus olha para ele Agradece Muito obrigado E continua pregando Os discípulos do Senhor Disseram Senhor Essa tua indiferença Que isso Jesus Teu amigo está doente Lá Se o Senhor não voltar agora Vai morrer Jesus confidencia para eles Aquela aparente indiferença de Jesus Não era indiferença É que naquele momento Jesus já sabia Que Lázaro estava morto Quando o mensageiro Vem trazer a notícia E Jesus disse aos discípulos Confidenciando Lázaro já morreu Lázaro já dorme Jesus sabia Que depois que passa Que depois que passa daquela película Homem é que nem criança manhosa Que quer tudo do Pai Jesus não está indiferente Não Ele sabe da tua situação Ele sabe que existe defunto Senão ele não traria essa mensagem Aqui esta noite para você Mas alguma coisa vai acontecer Agora Quando Jesus chegou Depois de quatro dias Meu Deus do céu Os revoltados ali A central única dos crentes Estava brava Mãozinha na cintura Bonito não é Jesus Isso é hora de chegar mestre Que é isso O Senhor Tazou demais Que é isso O Senhor não sabia Que esse teu amigo Estava doente Mato e Maria Então nem se fala Jesus Nós te demos tanto café para você Almoço, janta Demos churrasco para você O Senhor comeu na nossa casa E o Senhor nem deu atenção Se tu estivesse aqui O Lázaro não estava morto Mas agora já é tarde Já cheira mal Não é dessa jeito Dessa maneira Que você está reclamando para Jesus Você acha que tem morte na tua casa Teu marido está desviado O teu filho está nas drogas Você está achando que Jesus é o culpado Mas ele não chega tarde não Ele vai chegar na hora exata E hoje ele reservou Esta reunião Para chegar aqui agora Para você Aleluia Aleluia Pastor O Senhor disse que O deitado dá um jeito Se estiver só dormindo Dá um jeito Enquanto uma pessoa Só está preguiçosamente Distanciado De Deus Está dormindo O sono da vida espiritual Pode ser restaurado Enquanto a pessoa Está só doente espiritual Já perdeu línguas estranhas Não fala mais em língua Não tem mais Dá para ser restaurado O doente Dá para ser restaurado Mas o Senhor Diz que o morto Não tem jeito O pastor Olha Não teria jeito Se eu estivesse pregando Para você aqui Buda Não teria jeito Se eu estivesse pregando Para você Allan Kardec Não teria jeito Se eu estivesse pregando Confúcio Não teria jeito Se eu estivesse pregando Maomé, não teria jeito se eu estivesse pregando para você um Deus de pau, de pedra de gesso, branca, preto, amarelo de ouro, mas o que eu estou pregando aqui esta noite é aquele que chegou para Marta e Maria quando a Marta e Maria começaram a reclamar, ele começou a dizer leve-me até onde está Lázaro Jesus está vindo aqui hoje tem defunto aqui leve-me até onde está Lázaro, Marta o Senhor já cheira mal agora é tarde e a turminha da murmuração, sempre tem gente revoltado para dor, está aí esse camarada disse que era profeta nem soube profetizar a morte o amigo dele, ele disse que agora, olha a decepção dele, ele disse que mandou a Maria levar até onde está Lázaro, a hora que ele der com a cara na frente da cova, vai ficar decepcionado coitado desse homem aí ainda quer dizer que é profeta o povo estava zombando, murmurando como o povo aí lá fora criticam ficam fazendo chacotas do povo de Deus, eu quero ver quando nós chegávamos na porta do céu, quando chegar diante do trono eu quero ver quem é que vai rir nessa hora leve-me até onde está Lázaro mas Senhor, será que o Senhor não está entendendo? agora não tem mais jeito, Senhor um, dois, três, quatro dias o corpo de Lázaro já está em estado de decomposição Senhor, já está em estado de putrefação Senhor, já cheira mal os vermes da terra já estão devorando o seu corpo não tem mais jeito Jesus olha para Marta e Maria e pronuncia palavras que nenhum homem jamais ousou pronunciar nesta terra, desde Maria Aparecida o apóstolo Paulo, Pedro, desde Confúcio, Allan Kardec, Maomé de todos os homens, ninguém, nenhum filósofo desde Sartre, a Tales de Mileto nenhum homem desta terra ousou pronunciar as palavras que Jesus pronuncia para Marta e Maria quando ele começa a dizer eu não te hei dito Marta e Maria que se creres, verás a glória de Deus eu sou a ressurreição e a vida quem crer em mim ainda que esteja morto viverá eu sou a ressurreição e a vida quem crer em mim ainda que esteja morto viverá começa a sair desta cova fria Lázaro eis que abrirei as vossas sepulturas e das vossas sepulturas vos farei sair porque o sopro de Deus está soprando sobre este lugar o hálito da vida está aqui esta noite o hálito da vida é coisa fantástica aleluia faz boneco de barro vira gente se ele faz boneco de barro vira gente você vai sair desta cova fria hoje pode estar em estado de decomposição o teu pecado já está cheirando mal o verme da preguiça o verme da inveja o verme da prostituição o verme do homossexualismo quer devorar você mas hoje o milagre de Deus está aqui eu sou a ressurreição e a vida desperta tu que dormes levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá pastor ele consegue fazer um boneco de barro faz sabe estátua por estátua o homem sabe até fazer melhor que Jesus faz ou não faz coisas lindas se vocês estudarem um pouquinho as obras da renascença você vai ver coisas maravilhosas como o quadro que Leonardo da Vinci pintou lá pelos anos de 1500 foi uma das épocas mais férteis que a humanidade conheceu em artistas homens como Rafael Miguel Angelo artistas fantásticos só que os quadros as estátuas de pedra que os homens fizeram ainda que melhor que barro com os belos mármores de Carrara lá da Itália do mesmo jeito que o Leonardo da Vinci fez um quadro que está lá no museu do Louvre aquele sorrisão enigmático está assim até hoje já o verniz sendo correído pelo tempo o que os outros artistas fizeram por exemplo tem um que fez uma estátua bonita perfeita porque o culto a estética nas épocas de 1500 era influência greco-italiana e até hoje a estátua que os outros artistas tem um que fez uma estátua assim assim até hoje tem outro que fez o quadro da perfeição estética está assim até hoje do jeito que eles fizeram está mas teve um que foi feito pelo mestre Senhor o Deus criador dos céus e da terra como diz o mineiro entra em bom Deus chegou lá no paraíso há 5 mil quase 6 mil anos atrás no não 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 mas isso Lá fez Deus o seu boneco de barro Que deu o nome de primeiro homem, Adão Boneco por boneco Os de Miguel Lange, os de Rafael Era o mais bonito do que o que Deus fez Só que tem uma coisa, o de Miguel Lange e Rafael Tá do mesmo jeito até hoje Tá com uma perna quebrada, com a orelha caída Com o nariz trincado Mas o que Deus fez, aquele boneco de barro Teve uma diferença do que os homens fizeram Deus chegou na narina Daquele boneco e sofrou o hálito Da vida, o fôlego Da vida Aleluia E o boneco de barro virou gente E começou a andar E começou a caminhar É Deus, é Deus, é Deus Se Deus consegue fazer boneco de barro andar Ele vai hoje soprar sobre a tua cova Eis que abrirei as vossas sepulturas E dela vos farei sair Povo meu O sopro do Espírito está soprando aqui Foi o mesmo sopro que soprou no vale de ossossego E transformou aquele vale num poderoso exército com vida É o mesmo sopro que soprou no dia de Pentecoste É o mesmo sopro que levantou a Lázaro E esse sopro está soprando aqui esta noite Porque ele vai tirar você desta cova fria Receba o poder do Espírito Santo agora O hálito da vida Eis que abrirei as vossas sepulturas E dela E dela E dela vos farei sair Povo meu Vamos ficar em pé E vamos adorar ao Senhor agora Glorifica a Deus Levante a sua mão e glorifica a Deus Você não é defunto Você não é estátua fria Você é obra-prima da criação de Deus Você é imagem e semelhança de Deus Você é filho de Deus Você é filho de Deus Você é semelhança de Deus Receba o sopro, o hálito da vida agora Sinta o fôlego do Espírito agora Jesus está batizando com o Espírito Santo agora Receba o santo do Pentecoste agora Você não é esta estátua fria Você não foi feito para viver nesta cova fria Você está sendo ressuscitado agora Sai para fora Lázaro Receba o sopro de Deus Receba a maior das dádivas Sinta a emoção do Espírito Santo agora Sinta a emoção da glória Sinta a emoção da salvação Sinta a emoção do Espírito Sinta a glória do Espírito Sinta o gozo do Espírito Sinta a alegria do Espírito Sinta a santidade do Espírito Sinta o vento do Espírito esta noite enchendo E renovando a tua vida agora Aleluia!